Bom, agora nós vamos entrar no stand da Microsoft aqui na CES 2010. A empresa montou um dos maiores stands da CES 2010, com salas destinadas a cada um de seus principais produtos. O Office, a mesa digital Surface, que permite inclusive jogos em grupo, a nova versão do Windows Media Center e o videogame Xbox, que agora dá acesso também a redes como o Facebook.